Alguns comentários do meu último vídeo foram muito engraçados, alguns comentários tem a ver com Faz o L, você tá falando de imposto, você quer que as pessoas comprem mesmo, Tectoy, pra pagar imposto Mas o Tectoy é um produto chinês, você vai pagar imposto, faz o L Rapaziada, eu entendo a raiva de vocês, vocês estão nessa raiva agora Vocês estão passando por essa raiva que eu já passo há anos Eu sou um cara que lá, em meados de 2008, 2009, comprava no DX, no Deal Extreme Eu sou um macaco velho da bola azul das importações, filho Eu importo por prazer, por esporte, muito antes de ser youtuber, eu bato na importação brasileira Eu acho as regras de importação brasileira pífias e não é agora que eu vou deixar de falar o que eu acho Porém, a gente tem que saber separar a emoção da razão e separar o fato de que não é que a Tectoy Tá trazendo um produto chinês lá de fora e tentando vender no Brasil Que ela está de conluio muito louco aí, como eu acho que pode estar rolando sim Entre a loja da boneca e o nosso amigo Vai Neymar, vai Neymar, tu é cachorro, né Eu vou falar tudo sobre em códigos aqui Pra gente não ter chatice nos comentários e o vídeo não cair E o canal não tomar um shadow ban, tá bom? Porque nas últimas vezes eu falei de política, o alcance do canal foi lá pra casa do chapéu Então esse não é um vídeo sobre política Esse é um vídeo sobre o Rudy Caro, youtuber de tecnologia Falando pra vocês que o Brasil sempre foi uma porcaria pra importar produtos E não poderia ser diferente, né A gente sempre anda pra trás e sempre vai haver esse tipo de conluio Eu sempre denunciei, na verdade, esses conluios, essas falsas parcerias Entre governo federal, de qualquer presidente, não importa o lado que esteja E algumas indústrias nacionais que fazem essas safadezas Na época da Zona Franca de Manaus eu já tinha visto algumas coisas assim Que eu achei estranhas e tal Mas a coisa só vai evoluindo pro pior, não tem muito jeito O contexto todo você já sabe, né Taxaram as blusinhas da Shein, taxaram os produtos do AliExpress Tudo de 50 dólares pra cima vai ter taxa Tudo de 50 dólares pra baixo vai ter taxa Tudo vai ter taxa, vai ter taxa pra todo lado E a culpa é justamente de quem tá lá no governo A culpa não é sua que votou A culpa não é sua que fez A culpa não é sua que fez A culpa não é de ninguém Nós, como povo brasileiro, a gente tenta votar no menos pior E não importa se você pensa que tal lado é certo, tal lado é errado Eu não tô aqui pra julgar isso Eu sou só um criador de conteúdo de tecnologia Que quer que você compre produtos pra que você seja feliz, cara Eu tô tentando só replicar e mostrar aqui na frente de uma câmera O meu estilo de vida que vem muito antes do YouTube Que não tem nada a ver com posicionamento pra você votar em tal pessoa Ou deixar de votar em tua pessoa Ou pra você ser isto, ou aquilo isto Eu não quero saber Eu sinceramente não me importo se você seja De um lado ou de outro Enfim, eu não me importo Eu simplesmente tento avaliar os produtos aqui no canal E trazer uma visão saudável sobre eles Trazer uma visão científica sobre eles E te dizer se eu acho que eles valem a pena ou não Independente das pessoas dizerem Nossa senhora, e agora a importação acabou Eu já recebi os dois comentários, tá Aqui no canal eu tive, por um bom tempo Eu ignorei esses dois tipos de comentário E quando todas essas bombas do... Estouram, né, nas notícias Eu recebo sempre os comentários de banda Assim, de dois lados Da turba, da galera brava Com o lado dizendo Tá vendo? Não fez o... Não fez? Eu não fiz, mas não fez? Você vai lá agora se lascar Vai comprar picanha Você não vai comprar mais nada Você não vai comprar nenhum pendrive Bem feito Vai, quem mandou votar O outro lado Fica tipo assim Oh, nossa senhora Por que que você não faz alguma coisa? Por que que você não manda uma carta? Não manda um fax? Não manda um e-mail? Por que que você não se posiciona Como criador de conteúdo? Rapaziada, o que que vocês esperam Que um youtuber de tecnologia consiga fazer Contra todo um sistema corrupto e complexo Que vem muito antes de mim E estará vigente muito depois Que eu partir desse plano existente E que afetará os meus netos Bisnetos Trinetos Tataranetos E que afetou Minha avó Meu bisavô Meu tataravô E por aí vai Cara, é o Bananil, filho É o Brasil É o Brasil Ziu Não tem muito como fugir Dessa realidade Onde tecnologia aqui É uma commodity Como se fosse um saco de café Tecnologia Geralmente a gente encara tecnologia Como produto de consumo Tanto que o meu canal de tech É infelizmente um canal de tecnologia Baseado em produto de consumo Eu sempre tive muita vontade De ter o Tech Nerd Como um canal Que não dependesse 100% de produto E vivemos muitos anos aqui Justamente sobrevivendo ao hype De unboxing, unboxing, unboxing Produto, produto, produto Cupom, cupom, cupom Promoção Vídeo, vídeo, vídeo Compre, compre Link na lojinha Link na bio Nosso canal Pelo menos aqui O Tech Nerd É uma das pouquíssimas comunidades Que sobraram de tecnologia no Brasil Que sobrevivem às duras penas Apanhando pra cachorro E tendo um AdSense mais baixo Que doação de agasalho Pra feira do agasalho Mas a gente tenta sobreviver Pelo menos Falando sobre assuntos mais neutros E tentando fazer Conteúdo sobre Educação tecnológica Sobre consciência do consumidor E pra que você aprenda A consumir tecnologia Não pra que você Receba só uma indicação Ah, tal produto é bom Tal produto não é Compra aqui Eu não quero só te dar mãozinha E te levar até a loja Eu quero que você tenha A consciência A autoconsciência De olhar pra todas as lojas E todas as marcas E saber exatamente O que você vai comprar Com o dinheiro que você tem Pra não se complicar financeiramente Essa é a missão desse canal Sempre foi Mas com o recente acontecido E com o que está acontecendo no Brasil Eu sempre tenho que ser O advogado do diabo Aqui não O advogado do diabo Do governo Nem de ninguém Mas o advogado do diabo De vocês, tá? Eu gosto muito De me posicionar A favor de quem me assiste Dizendo Não adianta que a gente Fique esperneando E se matando E pensando em um milhão De soluções Sendo que a gente Não tem essa solução A gente pode até pensar Numa teoria Derrubou o governo Vota outra pessoa Bota outro presidente Busca uma outra solução Tudo isso é muito bonito Mas isso acaba não acontecendo A gente acaba votando Nos mesmos caras E o povo acaba votando Nas mesmas pessoas E quando as barbaridades passam Não se faz nada O povo fica atônito Perdido Fazendo só festa E não se faz nada O Big Brother É mais importante Quem traiu Quem é mais importante Quem o Neymar Pegou É mais importante Agora realmente Ir lá e brigar Com os caras De terno e gravatos Véio mofado Ninguém quer fazer E os que querem fazer Acabam fazendo De uma forma tão extrema E tão desvairada Que acabam passando Do personagem E acabam não conseguindo Transmitir A real revolta E o real impacto Do problema Porque estão lá Fantasiados De alguma coisa Ou de uma cor Ou de outra Com enfim Qualquer adereço maluco E estão lá Exagerando E fazendo um roleplay De fã de político A gente nunca vai ter Uma solução prática Para esses problemas E a gente sempre Vai ter que se adaptar A eles Todos esses anos Que eu consumo tecnologia Eu nunca consegui resolver nada Por mais que eu já tivesse Tentado Entrar em contato Eu que tive O canal mais hypado Muito tempo Já tentei Entrar em contato Com partidos Para tentar mandar propostas Para tentar mandar sugestões Eu lembro que agora Há pouco inclusive Há uns meses atrás Tinha um grande grupo De amigos meus De youtubers Amigos meus Bem grandes Bem expressivos Que estavam Juntando assinaturas Para mandar para o governo Para tentar mostrar Que isso ia acabar Com a importação no Brasil Essas ideias foram mandadas Para vereadores Chegou na mão Provavelmente chegou na mão Uns quem catagri da vida Não sei em quem chegou Mas acabou não adiantando De nada Não importa na mão De quem você coloque Da oposição Ou da situação Se mandar uma proposta dessa Ou uma sugestão de cidadão Para a situação Ela vai ignorar Porque ela não tem interesse Em aprovar uma coisa contrária É o que ela quer E se mandar para a oposição É uma arma que a oposição Tem para fazer um debate ali Mas que não adianta de nada Porque a oposição Parece que não muda Porra nenhuma no Brasil A não ser que ela vence a eleição É muito complicado Cara É muito complicado pensar Que eu A partir de agora E não só a partir de agora Mas eu vou ter que Assumir aquele velho Estado De sobrevivência Na importação A gente vai de novo Assumir aquele estado De marginalidade De basicamente Aquele estado Cyberpunk Da importação Onde eu vou ter que ensinar A vocês Os caminhos obscuros Os caminhos sombrios Os caminhos de como importar Usando VPN Basicamente A gente vai ter que fazer Um mercado negro Meio Star Wars Aqui de importação De novo Como sempre foi Até parece que importação No Brasil Sempre não foi uma coisa Obscura para a gente Que tinha que importar Um celular de fora E tinha que pedir para o vendedor Colocar um preço diferente Ou falar que era um MP3 player Atire a primeira pedra E não seja hipócrita Quem nunca fez isso Quem não faz isso Até hoje Porque a gente tem sim Que driblar A massa A máquina monstruosa Que nos espreme E tenta nos deixar burro Tenta nos deixar Completamente De mãos atadas Então não adianta Não adianta É perda de tempo Você cobrar Do seu youtuber favorito Que a gente se posicione Que a gente brigue Só vai trazer desgraça Para o nosso lado Se você quiser Que o seu youtuber favorito Faça alguma coisa Cobra para que ele Traga soluções Para você Que traga truques Que traga jeitinhos Brasileiros Para você Que traga soluções Humanas Que o CPF Possa fazer Não cobra Que um youtuber Traga soluções Que um político Deveria trazer E não traz Cobre que as pessoas Votem melhor Você vote melhor Eu Todos nós Deveríamos votar melhor A gente deveria pesquisar Muito E tirar quem está ali Do poder Nas próximas eleições E não reeleger Pessoas que já tiveram ali Ou lembrar Das pessoas que aprovaram Está insatisfeito Com toda a situação Das importações Vai no Google Pesquisa a lista Dos parlamentares Que votam a favor Que votaram a favor Porque para chegar Na mão do presidente Uma galera Tem que ter votado nisso Pega essa lista Guarda essa lista Imprima essa lista Guarda ela no celular Guarda ela no Telegram Guarda ela em algum lugar E na próxima eleição Quando você for votar Para deputado federal Estadual, senador Ou o que for Você não vote Naquelas pessoas De forma nenhuma Não dê emprego a elas Espalhe isso Não vote nessa pessoa Nessas pessoas Nem que elas mudem de ideia Depois Se naquele momento Ela prejudicou O seu interesse Ela não é digna De ter um cargo novo Não faz sentido Você votar em alguém Que te prejudicou E depois Ai, mudei Nossa, votei errado Esse papo de votar errado É mentira Como é que um político Consegue ser analfabeto E fazer um voto errado Ele tem basicamente Um sim E um não E ele vota errado É impressionante Como o povo Cai no negócio desses Então, contem comigo Para a gente poder discutir Soluções E não são soluções Para o geral A gente não pode pensar Na bigger picture Não dá para salvar o Brasil Não sejam Não sejam românticos E filosóficos A ponto de serem Don Quixotes Não dá para ser Don Quixote E salvar o Brasil Do moinho divino Não dá Dá para a gente Se ajudar Dá para a gente Criar uma rede secreta Uma rede assim Tecnerd Uma rede secreta De pessoas que ainda importam Que ainda tentam importar Que ainda tentam importar Pelo melhor preço Trazer bons produtos Para as pessoas Compartilhar bons produtos Mesmo que os preços Não sejam mais os melhores E tentar fazer Da melhor forma Não estou incentivando Nada ilegal Mas estou dizendo Que a gente precisa se ajudar E precisa estar do mesmo lado A gente precisa Se unir Não adianta ficar brigando Com o influenciador digital Só porque você acha Que ele fez o L Que ele fez o seu o que Não adianta Algumas pessoas São más intencionadas E fizeram aquelas Dancinhas ridículas Tem um influenciador lá Que fez aquela dancinha Falando Você caiu na fake news O governo vai pagar a taxa O lojista vai pagar a taxa Você não paga nada Aquele filho de uma desgraça Daquele influenciador Fazendo dancinha Ele apagou todas as redes sociais Porque não aguentou A vergonha Que ele vai levar até o resto Da 15ª geração dele De ter feito um meme Dançando Uma musiquinha patética E rebolando Para falar que Não A brusinha vai ser paga Pela janja A brusinha vai ser paga Pela loja Até parece que o lojista Ia pagar Até parece que a grande empresa Ia pagar alguma coisa Para o fodido Até parece É muito romântico Pensar que isso vai acontecer Mas não vai Então vamos se unir rapaziada Se você é dessa bolha de tech Dessa bolha de importação Dessa bolha de pessoas Que gostam do assunto Menos briga Menos treta Não precisa ficar se degladiando Por conta do vídeo De um videogame Vocês não precisam ficar me batendo Também por conta do vídeo Dos innings da Tectoy Justamente Porque eu estou do lado de vocês Muito pelo contrário Não tenho parceria com a Tectoy Eu compraria esse console Se tivesse num preço muito bom Mas se ele vier num preço horroroso Eu sou o primeiro da fila Para bater Eu sou o primeiro da fila Para bater Eu gostei da ideia Eu acho legal Que a gente tenha Desenvolvimento Que a gente tenha O cenário brasileiro de jogos Tendo alguma coisa Para se agarrar Mas se vier num preço patético Se for só um white label Ruim E superfaturado Eu sou o primeiro a falar Eu tenho um longo histórico De reviews De white labels Onde Nossa O pessoal da Blue Esse essencialmente me odeia Você sabe que o pessoal da Blue Aquela marca BLU Me odeia até hoje Essencialmente Porque eu fiz um Um vídeo de produto deles E eu Apontei A Blue Fazia só o white label Da Infinix Que hoje é uma empresa Que não faz mais white label A Infinix Antes era uma empresa Desconhecida Que vendia celulares Para a Blue Vendia celulares Para várias empresas Que iam lá E colocavam A marca dela A Positivo também Fez White label da Blue E da Infinix No caso E a Infinix Nem era conhecida No Brasil A Infinix cansou De vender os produtos dela Para outras Colocarem a marca Viu que o mercado brasileiro Era bom Viu que os produtos dela Viam e vendiam aqui Com o nome de outras Ela vai dizer assim Dá licença Agora eu quero estar aqui no Brasil Não quero uma venda Nada para vocês E está aí Você vê a diferença Do quanto menos Tem de telefones Positivo Barra Multilaser E quanto mais Agora tem Smartphones da Infinix Sendo lançados Você consegue perceber Que uma coisa Tem totalmente a ver Com a outra Então relaxa Relaxa Que a gente vai ter Um longo caminho Pela frente Muitos anos Até 2024 A gente vai ter muitos anos Ainda nesse canal Aqui juntos E muitos anos Brigando E tentando entender Como essa dinâmica Vai funcionar Entrando presidente Saindo presidente Entrando governo Saindo governo Continuamos aqui Importando E seguindo Na beira da marginalidade Cyberpunk Dos importadores Do Brasil Gostou desse vídeo? Deixa o like no canal Se inscreve Que é muito importante Deixa o like no canal Se inscreve no vídeo Como eu sempre falo Deixa o like aqui no vídeo Se inscreve no canal Me ajuda bastante Um grande abraço Compartilha esse vídeo Com os amigos Até a próxima E continue Sendo resistência